Sweet yellow Parece um avião decolando Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sabe aquela vozinha bem gostosa Que dá soninho Eu vou focar nela hoje Acho que as maritacas também querem mostrar as vozes que dão sono Só que delas são vozes que acordam Também trouxe alguns objetos pra gente Fazer alguns toques Binaural, 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 binaural Binaural, binaural Binaural, binaural Binaural E ela vai servir como decoração também porque ele é muito bonito Eu adorei o cheirinho e o som dessas páginas Eu vou lendo algumas palavras que eu acho que são arrepiantes, tá bom? um, espiritu, espiritu, espiritu espiritu lundu, 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 lundu Red, 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 red. Secrets, secrets, seasons, seasons. Esses solos são muito gostosos, como teve um passado sua semana, eu quero emanar boas energias para você, tá bom? Eu sinto, é muito bom. Vamos acalentar nesse vídeo, relaxar agora que é o seu momento, seu momento bem gostosinho, gostosinho. Um momento relax, 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 relax. Eu adorrei o som dessa revista. Eu estou mesclando um pouquinho para a gente dormir com a voz, mas também os sonsinhos, os pinaurais, os toques, sabe? Qual foi o último sonho que você teve dormindo? Tudo bem? Uhum. Um chique, um chique, um chique, um chique. Eu vou massageando um pouquinho com esse macerador aqui. omnibus, um jarriando, suas orelhas, orelhinha, orelinha Carimbando, sabe? Carimbando, carimbando Carimbando, 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 carimbando Os meus dedinhos também foram carimbados Você fez Enem? Hum, acho que foi bem Eu vi o tema da redação e acho muito difícil Achei difícil o tema Realmente foi uma surpresa, né? Que coisa, né? Ninguém esperou Talvez a menoria Acho que esperávamos outros temas Do que esse mais complexo Acho que até pouco falado Agora eu vou macerar a sua carinha Agora eu vou fazer Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc, toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc 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 Já que o assunto é a voz da sauna Deixe-o contar que a minha unha Estão com o toquinho Porque eu fui fazer blindagem de gel E aí eu machuquei minha unha E tive que tirar o gelzinho E quando eu tirei o gel Ela ficou muito fininha Que nem o papel E aí ela lascou todas Praticamente Porque tava muito fininha Agora estou tentando Decorpar a saúde das unhas Novamente Novamente Eu acho linda, sabe? É grandinha Mas dá um trabalho As minhas naturais são muito finas Muito finas É complicado É complicado Pessoal me sigam no TikTok Arroba Sidcrawly Slonder Vou fazer uma massagem Nos seus ouvidos Meus vizinhos são chineses Então você provavelmente Escutou alguma frase chinesa A criancinha Vamos agora Uma massagem Bem fofinha Só assim Pra você Matar a saudade Sabe? Matando a saudade De uma pluminha No seu ouvidinho No seu ouvidinho No seu ouvidinho Muito bom Bem, agora eu vou Bem sutil, tá? Isso Muito bem Muito bem Muito bem Agora eu vou bem aqui No meu ouvidinho Agora aqui no outro Vamos lá Vamos lá O que é 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 FUTURNO PADRI FUKUSHA E você, como você passa o seu tempo fazendo o que tipo de hobby? É importante a gente sempre ter um hobby, né? É importantíssimo porque ele estimula a nossa criatividade Sempre estimulando, né? Até mesmo no trabalho, mas o hobby funciona também pra nos inspirar, relaxar Me conta qual é o teu Acho que algumas pessoas que ainda vão ir pra adolescência estejam descobrindo Não me lembro qual foi a idade que eu descobri meu primeiro hobby Mas eu gostava muito de escrever diários e desenhos, sabe? Desenhar, pintar Me estimulava bastante, me inspirava bastante Era impressionante quanto eu gostava desde pequena Hoje eu tenho menos tempo pra escrever diário, mas eu ainda tento manter algumas páginas Porque é um hábito muito gostoso que eu gosto desde que era criança Eu tenho vários diários cheios Eu acho que, nossa, tem diários que eu escrevia todos Todo santo dia Todas as páginas são escritas da agenda inteirinha E eu pegava firme, eu colava, eu fazia canetinha colorida Enfim, agora A gente vai crescendo, né? E o nosso tempo vai acabando mais rápido Tem uma frase que eu ouvi e me impactou muito Eu guardei ela pra mim E a frase é a seguinte Só se vê o mundo uma vez Quando você é criança O resto é recordação Profundo Profundo, profundo Profundo, profundo Profundo, profundo 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 Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Vamos circular aqui o seu rostinho. Seu rostinho circulando. Eu adoro o som desse cubo mágico, ele é muito bom, você aperta assim os plásticos, faz uns barulhos, uns barulhinhos, 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 olha só, vou colocar bem no seu ouvido, tá bom? Sinto. Alguém sabe como isso funciona? Que eu nunca consegui fazer um inteiro, todas as cores, pra mim é difícil, mas eu sei que tem várias lógicas aí, várias raciocínios no YouTube. Comenta aí se você já teve essa fase, na minha cozinha de escola, teve uma época que teve febre disso. Hoje em dia é maior caro as coisas, gente. Desculpa aqui, dá um carinho. Até lá. Tchau. 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 Eu vou finalizar com um toque bem neural, que eu sei que todo mundo ama, que é o som do conta-gotas. É muito bom, né? Eu vou passar nas suas orelhas, posso? Você me permite? Tá bom então, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colocando aqui, tá? Ah, que legal que você sente soninho com a minha voz. Diziam mesmo que ela era propícia para esse meu rei, e hoje eu estou aqui. Ok. Ok. Muito bem, eu fico muito feliz que você esteja com soninho. Soninho, 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 soninho. O soninho vem chegando. O soninho chegou. Chegou, chegou. 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 Obrigada. 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 Nos vemos em breve, hein? Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Segunda corte e sexta. Segunda corte e sexta. Hum, fica meio bom, hein? Muito obrigada, viu? Deixe seu like, 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 like. Goodbye, goodbye, eu sou de beijo para que seja o coração e até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 E aí